Eu preparei aqui um breve tutorial para mostrar para vocês como é que a gente faz gerência de versões usando Mercurial com a ferramenta Tortoise HG. Eu tenho um vídeo anterior a esse que eu apresento melhor o Tortoise HG e falo sobre a instalação dele, mas apenas resumindo, o Tortoise HG é uma ferramenta que dá suporte ao versionamento usando o padrão de gerenciamento de versão e configurações chamado Mercurial, que eu também mostro no outro vídeo. A versão de referência que eu vou usar aqui é a 2.3.2, mas a maioria das coisas que eu vou mostrar, provavelmente você pode usar em outras versões do Tortoise igualmente. O nosso repositório de exemplo é esse que você está vendo aqui na tela. É onde eu tenho um repositório com exemplos de código em linguagem C. Está aqui ele, vocês estão vendo. Então, eu mostrei no vídeo passado, inclusive, como baixar e clonar um repositório desse C2Learn. E esse vai ser o endereço que a gente vai usar, e isso eu também mostrei no vídeo passado, para obter o repositório do C2Learn. Então, o ponto de partida hoje vai ser justamente, eu vou levar em consideração que você já trouxe o repositório remoto para a sua máquina. Eu apenas vou revisar o que isso significa. Então, se você assistiu o vídeo passado, onde eu mostro como instalar o Mercurial, o TortoiseHG, eu mostrei que existe um repositório remoto, chamado C2Learn, e mostro como eu pego esse repositório remoto, e eu faço uma cópia local para você, no seu repositório, no repositório da sua máquina. Então, é isso que eu estou imaginando que você já tem. Quer dizer, na minha máquina aqui, eu tenho aqui esse diretório, que eu estou chamando de Workspace, onde eu fiz uma clonagem, um clone do repositório remoto do Mercurial, que está na minha máquina. O que a gente vai aprender a fazer agora? Então, eu vou fazer aqui um diagrama, considerando a seguinte situação. Eu tenho um repositório remoto, chamado C2Learn. E eu tenho aqui, na minha máquina, tem um computador local aqui, e eu tenho um repositório, uma cópia desse repositório clonada. Eu clonei esse repositório localmente, certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é a seguinte. Imagine que você está nessa máquina, e que alguém, em uma outra máquina, também tem uma cópia desse repositório, então está em um outro computador, e fez alguma modificação em algum documento. Por exemplo, acrescentou um novo documento, excluiu alguma coisa, modificou alguma coisa. E vamos supor que essa pessoa, ela atualizou o C2Learn. Ela colocou essa modificação lá no C2Learn. Então, como é que a gente faz, para trazer essa atualização, para o nosso computador local? Eu vou mostrar isso agora. Então, eu vou para a pasta, onde eu gravei, o meu workspace. Eu vou clicar nela, com o botão direito. E aqui eu vou abrir HG Workbench, que ele vai abrir para mim, a interface do Tortoise HG, mostrando a última versão que eu baixei. Que ele chama aqui de versão 0. Quer dizer que eu só baixei a versão 0. No meu diretório, então, a gente tem que aprender a interpretar essa tela. Esse 0, foi a última versão pública. A pública quer dizer que está lá no repositório, que eu baixei. Na minha máquina, ele criou uma espécie de 0+, que significaria o seguinte. Se eu tivesse feito alguma modificação local, ele registraria aqui nesse 0+, mas eu não fiz nada. Bom, então, o primeiro passo é que eu vou perguntar remotamente se houve alguma modificação. Então, eu clico aqui e ele vai fazer uma consulta para saber se houve, de fato, alguma modificação. Então, ele vai me mostrar na tela, daqui a pouco, ele está conectando com o C2Learn e está verificando se houve qualquer coisa de diferente. E aí, se houver, ele vai me mostrar uma mensagem dizendo o que é que houve, quais foram as diferenças, etc. Para eu poder responder para ele. Enquanto ele está aí buscando lá, enquanto ele está procurando quais são as modificações, deixa eu te dizer o que está acontecendo. Ele vai nessa máquina remota, nesse repositório remoto e vai descobrir tudo o que foi modificado aqui e vai trazer para a minha máquina local, não vai atualizar ainda a minha máquina local, mas ele vai deixar de uma forma que eu vou conseguir saber o que tem de diferente desta versão antiga para o que tinha na minha máquina. Então, é isso que ele está fazendo. Ele está procurando nesse diretório remoto e tentando atualizar aqui. Então, ele trouxe aqui para mim as modificações. É interessante você ver que o versionamento é feito na base de números. Então, eu estava na versão 0, ele já tem lá no repositório remoto. Uma versão 1, 2 e 3. Então, uma coisa que você pode observar é que ele organiza o versionamento em lotes. No lote 1, aqui embaixo você vê todas as mudanças que ele fez. Esse mais aqui está dizendo que ele adicionou esses dois arquivos, está certo? Ele modificou esses arquivos e ele excluiu esses arquivos, está? No 2, ele adicionou todos esses arquivos aqui e modificou esses de cá. E no 3, ele adicionou esse arquivo e modificou esse arquivo. À direita, há sempre uma mensagem de quem fez a modificação dizendo o que ele fez. Então, nova versão de vários atores. Por exemplo, aqui tem exemplos adicionais. Então, tem uma mensagem dizendo o que é, que mudou cada coisa. Aí, eu digo que se eu aceito essas revisões de entrada. Então, eu vou dar aceito, ok? E ele vai trazer para mim aqui um gráficozinho. Nesse gráficozinho, ele mostra o seguinte. Bom, ele tem dois caminhos paralelos. O caminho, onde ele do zero foi atualizando para o 1, para o 2, para o 3. E a versão que está local na minha máquina, que é esse aqui. Por enquanto, ele não juntou as duas coisas. Ele considera a minha versão da minha máquina uma coisa paralela a essa aqui. E também, por enquanto, ele não alterou efetivamente a minha base local. Para que eu possa fazer a alteração efetiva da minha base local, quer dizer, trazer essa modificação para dentro do meu mercurial aqui, para colocar realmente aqui essa modificação, eu vou fazer uma segunda operação, certo? Chamada pull. Então, é o do lado. Eu fiz esse, que é o incoming, agora eu venho para o pull. Então, quando ele faz o pull, o que ele fez? Ele efetivou, né? Então, esse processo onde ele trouxe para cá, a gente pode chamar de pull, né? Quer dizer, essa mudança aqui veio para cá. Ele efetivou a mudança na minha máquina local. Mas, ainda tem um terceiro passo. Porque, note, mesmo se ele já colocou essas coisas dentro da minha base local, ele, localmente, criou duas linhas paralelas. E vocês têm que tomar muito cuidado com essas linhas paralelas, porque ele está considerando como se fossem linhas paralelas de versão. Isso não é bom, a menos que você queira realmente criar linhas paralelas, e a gente vai discutir isso em um outro vídeo mais avançado. Em princípio, é bom você ter uma linha só de versão. O que você quer fazer, na verdade, é que você quer pegar essa última versão, e você quer combinar com o que tem na sua máquina local. Você quer juntar as duas coisas. Como a sua máquina local não tem nada, ótimo, porque você pega essa última versão, e aí tem esse ícone aqui, olha, que você diz atualiza para essa revisão. Quando você clicar aqui, ele vai combinar o que estava na máquina remota com o que está na sua máquina. Está certo? Nesse caso, como não tem nada na sua máquina, existem opções de combinação aqui, mas você não precisa mexer em nenhuma, porque na sua máquina não tem nada. Eu vou dar o atualizar, e aí você vai perceber que agora, na sua máquina, tem uma linha só, e é isso que você deve buscar na sua máquina, onde 0, 1, 2, 3, e o que você fizer aqui agora, vai virar 3 mais. Então, essa é uma forma de, eu acabei de fazer corretamente uma atualização no meu computador. Certo? Bom, a próxima operação agora vai ser a volta. Certo? Como é que eu faço uma alteração na minha máquina e outras pessoas, quer dizer, eu coloco disponível para que outras pessoas baixem esta modificação. Certo? Eu vou simular uma modificação para você entender como é que eu faço. Certo? Por exemplo, eu posso entrar aqui no meu projeto, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui e vou pegar esta pasta ator e vou copiar ela para vou fazer uma outra pasta aqui, considerando que é uma outra, vamos chamar ela de kinkas. Certo? Então, eu copiei esta pasta, como se fosse uma nova pasta aqui dentro de ator. Então, agora eu tenho, digamos, vamos supor aqui um novo código, tá? Uma nova pasta, coisas que eu acrescentei. Uma coisa muito importante que você deve saber é que você não deve deletar as coisas diretamente. Se você quiser deletar alguma coisa, você deve usar o botão direito e aqui tem no tortoise e tem remove files. Isso é muito importante, por quê? Porque o tortoise ele vai deletar a pasta que você quer, mas ele vai guardar um registro de que você removeu aquilo para ele atualizar no servidor lá. Ok? Bom, é... Eu vou simular aqui uma outra situação em que eu tenho uma pasta que eu quero gravar no servidor. Certo? Mas eu vou simular uma situação em que eu tenho alguma coisa que eu não quero mandar para o servidor. Porque você tem que saber distinguir a situação onde você vai enviar alguma coisa da situação onde você não vai enviar alguma coisa. Então, vamos supor, eu vou copiar aqui e vou criar uma terceira pasta que eu vou chamar de não enviar. Só para vocês saberem que eu não quero enviar o que tem dentro dessa pasta. Ok? Muito bem. Então, agora eu vou fazer a operação contrária. Primeiro passo. O que eu fiz? Eu modifiquei localmente alguma coisa. Tá? Então, eu fiz alguma coisa aqui que é diferente do que está no repositório. Certo? Ok? Então, bom, deixa eu fazer assim. Deixa eu, para não ficar muito confuso, deixa eu criar uma outra tela como essa. Certo? Onde eu tenho o meu repositório, aqui, o C2Learn. Certo? Eu tenho o meu computador aqui. Aqui tem o computador da outra pessoa. Aqui tem o repositório da outra pessoa e aqui tem o meu repositório. Tá? Então, o que eu acabei de fazer foi que eu deixa eu usar o azul, vai. Eu modifiquei alguma coisa aqui na minha máquina. Certo? Muito bem. Agora, primeiro passo. Ok? Eu tenho que comparar comparar o que eu fiz aqui localmente com o que tem no repositório e montar uma espécie de lista de modificações. Então, para fazer isso, eu vou fechar aqui o Tortoise. Quer dizer, eu posso fazer isso sem ter o Tortoise aberto. Eu poderia ter feito as modificações sem estar com o Tortoise aberto. Só que depois que eu fiz as modificações, eu vou clicar aqui no Workspace, tá? E vou abrir o Workbench de novo. Certo? Bom, então, eu estou aqui no meu repositório local. Notem que o Tortoise, quando eu cliquei no repositório local, que é sempre essa linha primeira aqui, ele acabou de verificar que tem quatro coisas que ele não sabe o que é. Ele bota essa interrogação quando ele não sabe o que é para fazer com isso. Certo? Então, por exemplo, é... ator.c, ator.h, quer dizer, tem o Kinkas, que é para enviar, tá? Então, esse cara, eu vou adicionar, eu clico com o botão direito, digo adicionar, então ele sabe que eu quero adicionar e transforma isso num A, tá vendo? E tem esse outro Kinkas que eu também quero adicionar. Então, eu adiciono, certo? E esse aqui vai. Ok? Esses dois carinhas aqui, eles não vão, tá? Então, inclusive mostra, notifique que aqui ele mostra, foi adicionado, esse aqui, foi adicionado, esse aqui está como não versionado, não versionado. Então, eu vou clicar nesses dois, porque são esses dois que eu quero mandar para a base remota. aqui eu tenho que colocar um comentário. Então, por exemplo, eu coloco acrescentando o Kinkas, por exemplo. Certo? Muito bem. e agora, eu vou clicar em commit. O commit é essa operação em que, bom, ele na verdade é feito em duas etapas. Na primeira etapa, que você pode clicar aqui, que é o ingoem e o push, né? Mas o commit funciona assim, ele vai pegar as modificações aqui e vai criar um registro de modificações. Então, eu vou clicar em commit. Tá? E aí, note que ele monta aqui para mim, na minha base, local, ainda não está no remoto, certo? Local. Um registro das coisas desses dois caras que eu quero adicionar. Tá? E ele bota draft. Draft significa que ainda não está no repositório remoto. Só está aqui, local. Agora, opa, só está aqui, local. Agora, eu vou fazer assim, eu vou clicar neste botão aqui, em que ele vai comparar as minhas mudanças locais com as mudanças remotas, certo? Então, eu clico aqui, tá? E ele compara as revisões, tá certo? E ele diz assim, olha, eu detectei que tem essa mudança que você acabou de fazer aqui, certo? Então, ele entende que tem essa mudança, eu vou dar um push, e aí ele vai gravar, fazendo o push lá na base remota, tá certo? Então, ele está jogando o que eu fiz aqui, né? Ele joga essa mudança para cá, para cima, né? Porque ele verificou que isso não tinha no C2Learn, então, ele gravou, aqui, obviamente, ele vai pedir minha senha. E aí, tem uma coisa muito importante, onde é que eu obtei essa senha? Por exemplo, eu estou no Google, certo? Não é a sua senha de e-mail, tá certo? Onde é que você vai pegar essa sua senha? Se você for aqui no Source, certo? Então, ele vai te mostrar a linha de comando que você tem que fazer, e aqui tem, olha, uma senha que ele gerou para você. Deixa eu clicar aqui. Ah! Você acha que eu ia clicar aqui, né? Não vou clicar, senão você vai ver minha senha, pô. Mas, é, você clica aqui, ele vai te dar a sua senha, e essa senha que ele vai te mostrar aqui, é a que você vai usar aqui, certo? Então, eu vou pegar a minha aqui, certo? Deixa eu pegar a minha senha, ok? Vou colocar aqui a minha senha, certo? E, ok. Então, agora, ele vai fazer o push para lá, certo? Completado. Então, ele já fez, na verdade, essas duas operações, a operação número 1, que é a operação em que ele compara com o remoto, a operação número 2, aqui está uma mensagem dizendo que foi completado, a operação número 2, em que ele fez o push. ele já, quando ele, quer dizer, na verdade, ele primeiro fez isso, e aí, quando ele viu que havia alterações, ele já me perguntou, eu posso fazer o push? Aí, eu digo, pode. Aí, ele pegou a modificação e gravou aqui. Aí, você vai saber que isso aconteceu, porque aqui agora vai aparecer public. Está vendo? E a minha base local agora virou 4+. Aquelas duas mudanças que eu não mandei, ele continua dizendo que ainda estão aqui na minha base local e estão diferentes da base remota. Certo? Muito bem. Então, isso aqui já foi para frente. Deixa eu mostrar como é que você exclui alguma coisa corretamente, porque isso é uma coisa importante. Certo? Então, vejam, esse o não enviar, eu não versionei. Então, para ele, é como, tanto faz, se existe ou se não existe. Deixa eu clicar aqui no total e fechar o total. Então, esse aqui, tanto faz, se existe ou não existe. Então, eu poderia até apagar ele normalmente, que não tem problema. Mas o Kinkas, ele está versionado. Então, se eu quiser apagar o Kinkas, eu tenho que clicar com o botão direito, Tortoise HG e Remove Files. Certo? O que vai acontecer? Você vai dizer assim, pô André, mas, e aí ele vai confirmar que são esses daqui, certo? e eu vou clicar em Remover. Mas o que muda? Sumiu o Kinkas aqui. O que muda é que a próxima vez que eu for controlar a versão, está vendo que ele bota uma exclamação? Essa exclamação, ele bota para mostrar onde há mudanças. Então, aqui, ele está dizendo que há mudanças. Está vendo? Nenhuma dessas pastas ele detectou mudanças, mas nessa ele detectou. Aqui, e aí você vai vendo, no ator, é onde tem mudança. E a mudança é aqui dentro porque eu apaguei a pasta. Quando eu clicar aqui e escrever Workbench, ele abriu Workbench aqui, ele vai me mostrar aqui no diretório de trabalho que eu tenho duas remoções. Esse R quer dizer que eu removi esses dois caras. Quer dizer, a próxima vez que eu atualizar que eu atualizar o banco de dados remoto, ele então vai remover essas duas coisas do banco de dados remoto. Certo? Bom, agora, eu tenho que mostrar para vocês um exemplo um pouquinho mais complicado que é um exemplo que usualmente vocês vão encontrar. Que é o exemplo onde a gente faz uma mudança cruzada. Certo? O que é uma mudança cruzada? Uma mudança cruzada é o seguinte. É vamos supor que você fez uma mudança na sua base. Vamos supor que você e o seu amigo, os dois estão acessando aqui e os dois acessaram uma versão X do banco. Certo? E em paralelo, você fez uma mudança na sua máquina. por exemplo, uma mudança que a gente pode dizer que foi feita nessa máquina que eu apaguei o Kinkas. Eu fiz uma mudança aqui. E o seu amigo fez uma mudança na máquina dele em paralelo. Então, isso vai ser cruzado. certo? Então, eu vou te ensinar então, vamos supor que por alguma razão ele mandou a mudança dele antes de você. Então, a mudança dele já está aqui. O que vai acontecer é que quando você tentar mandar a sua mudança o Tortoise vai verificar que o que está lá é diferente do que o que você tem na sua máquina. Certo? Então, você vai ter que fazer uma combinação de coisas. Então, eu vou te ensinar a fazer isso agora. Certo? Eu vou te ensinar a fazer isso agora. Para te ensinar a fazer isso agora, eu vou, primeiro, tirar isso aqui da tela e vou montar aqui uma simulação. você não vai ver isso porque é como se fosse uma pessoa remota. Certo? Eu vou simular uma outra pessoa uma outra pessoa que você não conhece. Eu vou simular aqui em paralelo que essa outra pessoa ela deixa eu fazer isso aqui agora rapidinho. Eu vou simular que uma pessoa fez uma mudança na base. Certo? Enquanto você estava trabalhando na sua em paralelo. O que eu vou ensinar para você é que a forma correta de proceder e você deve sempre proceder assim porque se você não proceder desse jeito o controle de versões pode ficar muito complicado é que toda vez que você antes você não sabe o que tem nesse repositório quais as mudanças sempre antes de primeiro sempre antes que você for fazer qualquer modificação na sua base vê se tem mudanças remotas e traz para o seu computador isso é sempre uma coisa boa certo? Por que é uma coisa boa? Porque você sempre fica com o banco de dados mais recente e isso vai te ajudar a fazer mudanças quer dizer você vai conseguir sempre vai ser mais simples depois você juntar as mudanças certo? então essa é a primeira recomendação que você sempre que você sempre faça um update antes antes de só um minutinho faça um update antes de fazer qualquer mudança certo? eu estou simulando aqui então eu vou mostrar para você como é que você vai fazer isso eu estou abrindo aqui e você vai ver como é que a gente vai fazer isso deixa eu pronto então eu vou simular uma outra pessoa fazendo mudanças na base e aí você vai ver as mudanças que eu vou fazer vamos supor que quem fez a mudança foi Doriana tá? então Doriana vai agora fazer essa mudança e mandar ela para a base só um minuto enquanto eu estou fazendo a simulação aqui então vocês vão ver aqui eu estou fazendo sem vocês verem porque eu quero que você tenha a impressão quer dizer você não veja né eu estou simulando como se fosse uma coisa que você não tem controle certo só mais um minuto eu estou terminando de fazer o push ele vai me pedir a senha bom então eu vou explicar para você enquanto ele está fazendo lá a gente vai abrir daqui a pouquinho aqui a tela eu vou explicar para você o que que a gente vai fazer né qual é a simulação que a gente vai fazer a gente vai chegar à conclusão que a gente vai chegar à conclusão que houve uma mudança remota enquanto a gente estava fazendo uma mudança local certo e a gente vai checar essas duas coisas então deixa eu mostrar para vocês aqui como é que é o procedimento só um minuto pronto vamos ver agora Doriana então eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer certo é a gente vai voltar lá para o exemplo e bom então aqui está o nosso workspace certo e eu vou clicar com o botão direito e chamar o HB o HG Workbench vocês se lembram que eu é vocês se lembram que eu tinha removido químicas foi a operação que eu fiz então eu quero pegar essa mudança que eu fiz e mandar para a base primeiro passo sempre sempre antes de mandar minha modificação perguntar se houve mudança na base então eu quero eu vou conectar aqui e perguntar teve alguma coisa certo eu vou fazer isso agora como aqui vou perguntar teve alguma coisa na base aí ele vai checar lá na base para ver se teve alguma mudança como eu simulei uma mudança lá foi acrescentada Doriana vocês vão ver então a mensagem aí na tela dizendo olha tem uma mudança lá na base enquanto você estava fazendo essa sua mudança certo tá aí daqui a pouco vai aparecer a mensagem eu não sei porque que está bom agora então ele diz olha teve uma mudança tá vendo tá até com o nome Doriana adicionado quer dizer é como se fosse um outro usuário nesse caso aqui sou eu mesmo que eu estou simulando mas seria um outro usuário que colocou Doriana então eu vou aceitar certo aceitar as mudanças agora você vai ver que vai complicar um pouquinho por quê porque a mudança que a pessoa fez lá foi em paralelo com a minha então são duas mudanças diferentes certo tá vendo tem a mudança que eu trouxe lá e tem a minha mudança local certo eu vou pedir pra ele fazer o pool quer dizer efetivar a mudança localmente certo pronto efetivou tá guarde esses passos todos tá uma vez que ele efetivou agora eu vou ter que pegar essa mudança e combinar com a minha não há conflito porque olha eu mexi nesse diretório Kinkas e essa pessoa mexeu no diretório Doriana então não vai ter conflito como é que eu vou fazer isso eu vou clicar aqui pra ele combinar lembra atualiza nessa combinação eu tenho as opções aí eu vou dizer assim olha sempre mesclar quando possível então ele vai pegar e vai ver se é possível fazer uma mesclagem se tem problema se se for possível ele mescla e aqui eu posso pedir pra ele mostrar a lista de atualizações você pode também pedir pra ele resolver os conflitos automaticamente se você quiser ou se você não botar isso ele vai te perguntando um por um eu vou deixar pra ele me perguntar mas não vai ter conflito eu vou dar atualizar e aí vejam só o que ele fez que lindo que ele fez na verdade ele juntou as duas threads e transformou numa só tá vendo então a Doriana adicionada agora já faz parte do meu projeto já tá aqui localmente e as minhas modificações continuam aqui esperando pra ser enviadas então eu vou colocar aqui Kinkas removido por exemplo só nesse momento é que eu devo fazer o commit eu não devo fazer o commit com coisas lá esperando pra ser trazidas porque isso vai fazer com que ele gere branches uma vez que eu terminei tudo eu posso clicar ou aqui pra ele comparar ou direto aqui pra ele fazer o push quer dizer ele já faz as duas coisas ele já compara com o de lá e já faz o push então eu vou clicar enquanto eu não fizer isso aqui eu vou dar yes note é muito importante que você entenda essa diferença de localmente e remoto é enquanto eu não fizer o push as mudanças mesmo tendo dado o commit elas não se tornam públicas está vendo que aqui está público agora significa que agora as minhas mudanças foram pra base principal então é muito importante veja vamos repetir aqui no papel que eu fiz primeiro passo antes de mandar a minha eu trouxe a mudança do outro para a minha máquina certo primeiro eu faço sempre isso e aí então eu fiz isso usando esse botãozinho aqui primeiro que ele traz e depois esse aqui para ele efetivar depois eu cliquei aqui no atualizar e ele então fez o que ele começou um processo de mesclagem então ele vai comparar esses dois certo e tentar mesclar se ele precisar da minha ajuda ele vai me perguntar o que deve fazer e eu vou fazendo mas lembrando usualmente não vai ter problema porque você não deve estar mexendo na coisa que os outros estavam mexendo tem um jeito que as pessoas estão mexendo paralelo dos mesmos arquivos você não deve fazer isso enquanto você não souber mexer bem em versões porque é um processo mais complexo que eu ainda vou ensinar agora eu vou pegar isso aqui que está em vermelho e vou jogar de volta para cá certo como é que eu fiz isso como é que eu pego a minha mudança depois que eu mesclei e atualizo na base eu vou fazer isso usando primeiro eu dei um commit eu tive que escrever uma mensagem e clicar um commit quando eu faço o commit ele cria para mim um job ou cria para mim um bloco de modificações e aí eu cliquei nesse botão para ele pegar o meu bloco de modificações e mandar de uma vez para a base uma coisa que é bacana é que você pode fazer vários commits locais e fazendo sem mexer na base principal e só depois que você fez tudo é que você pode fazer um grande push e mandar tudo para lá isso é legal você pode olhar na base para saber como se você der o browse aqui você vai conseguir ver o último estado tá então você pode ver aqui por exemplo as mudanças que você fez olha o Asdrubal está aqui a Doriana está aqui o Kinkas não está porque a gente acabou de remover você pode voltar nas versões tá e aí se você voltar para as versões anteriores você pode ver aqui que é numa versão anterior o Kinkas estava aqui não é legal isso? então eu posso andar de uma versão para outra isso é muito legal tá você pode ver as modificações aqui tá é a linha de modificações tá vendo as coisas que foram feitas então por exemplo desde a primeira versão as versões que você trouxe quando eu acrescentei o Kinkas tá vendo quando eu adicionei Doriana quando eu removi o Kinkas tudo fica registrado muito importante essa linha deve ser uma linha única reta você não deve ter branches branches é quando duas coisas vão andando em paralelo de forma independente mas nós não devemos fazer isso agora porque só quem faz brands são programadores que sabem usar versões que são experientes em usar versões que querem realmente conduzir linhas paralelas de versões que a gente não vai fazer aqui ok então aqui eu concluo esse breve tutorial em que eu mostro como usar o Tortoise HG para usar o Mercurial o meu nome André Santanque essa é a minha página onde você vai achar mais coisas sobre vários assuntos outros vídeos etc aqui estão as referências daquela ilustração que eu mostrei e a licença de uso do slide e do vídeo obrigado e do vídeo